Eu sinto a presença de Deus A irmã disse, eu vou repetir Que ela queria estar em uma igreja diferente Em meio a tanto embaraço, tanto engano, tanta mentira Eu tenho pedido a Deus que use a sua infinita bondade e misericórdia E permaneça com as tuas mãos estendidas sobre esta casa Sobre este mistério, sobre este mundo Porque precisamos, irmãos Ser de fato o sal da terra e a luz sobre este mundo Quem estava na ceia de ontem? Irmãos, muitos irmãos estão aqui, muitos estavam Alguns foram fazer outras coisas Temos alguns que foram em outra congregação Mas mais do que nunca, irmãos Nós precisamos de um real avivamento Em nossas vidas E Deus está falando conosco nesta noite E eu estou sentindo a graça de Deus Para com as nossas vidas nesta noite Ontem esteve ministrando a palavra de Deus O jovem Gustavo E ele falava sobre a escandalosa graça Que palavra poderosa Quantos reis tem aqui? É motivo para dar glória, né? Eu vi o ídolo louvando a Deus aqui Cadê o ídolo? Está ali E eu comecei a dar glória E eu comecei a dar glória ao nome de Jesus Esse menino estava morto E hoje está glorificando o nome do Senhor Jesus Tem milagres nesta casa Eu acredito que não só estivesse aqui uma vigília E começassemos a dar o portarim por um Irmãos, quantos testemunhos de vida tem aqui dentro Há motivo para dar glória Quem entendeu isso aí? Adore aquele que é digno de toda honra e de toda glória A irmã tomou a palavra e disse Que darei eu ao Senhor? Vê-se nisso A paz do Senhor Jesus Amém E dizamos capítulo 27, versículo 10 Porque me Posso ver o ar Porque ele Me Deportam Água A ser vencer, vencer Na minha vida Essa tua paz Um abraço aos meus contemporâneos e conterrâneos lá da Bahia Vitória, Deus abençoa a nossa sólida pátria, amém? Versículo 10, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá Amém Obrigado Senhor por essa noite, pela tua boa palavra, por tua bondade e misericórdia E por tudo que o Senhor é para o nosso, e por tudo que o Senhor tem propósito nessa noite Em nome de Jesus, amém Podemos assentar? Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ver é o salmo da vítima É o salmo que Davi escreveu E quando a gente pensa em Davi, a gente não consegue calcular que Davi passou pelo menos 15 anos Fugindo do rei Saul Parece que foi uns dias Mas aqui, quando eles escreveram, eles acabaram de chegar na casa do pai e da mãe Saul estava na captura dele com 3.600 homens E tinha passado em um ambiente que era o vilarejo de sacerdote Que apoiara a Davi E ele tinha esternado todos os sacerdotes no Senhor O pai e a mãe, preocupado, disseram para Davi Davi, ausenta a ti de nós Não vem aqui, porque certamente nós não cademos com a espada de salmo Por mesmo eles pediam que Davi não fosse mais lá E Davi então escreveu essa fala Dizendo, quando meu pai, quando a minha mãe me desamparar Eu ainda tenho um refúgio em Deus Porque o Senhor me desamparar Meus irmãos, e é interessante Porque não podia ouvir outra pessoa Porque Davi, no seu nascimento Ele já nasceu com dois problemas Diz comigo dois problemas Primeiro, era a estatura, ele era pequeno Segundo, era a cor da pele Porque ele tinha uma pele avermelhada ruiva E o nome de Adão, quer dizer vermelho Trazia a lembrança de uma natureza caída Então eram dois problemas que Davi tinha E a principal dela era o tamanho Porque Israel, muito pequeno Só seguia para dar recado Não seguia para a guerra Não seguia para muita coisa Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Segundo a ciência, Deus não pode errar Segundo a Bíblia, Deus não pode errar Segundo a matemática, Deus não pode errar Se Deus não erra, então ele nasceu Dentro do projeto, na estatura que Deus Aliás, Deus não pode errar Preste atenção, todos nós aqui passamos por um processo Ainda que não lembramos, mas passamos Pelo útero da mãe E a taxa se identificou o papai E mamães se conheceram Na palavra coita, quer dizer implantação Despermatozoide Então foi liberado por cento de nós Num percurso de nove centímetros equivalente Catorze quilômetros Danado Essa era a bandeirada da vitória Que nós tivemos que percorrer Cento de noventa e nove vírgula nove Morreram nesse trajeto E Deus projetou você Deus projetou você Deus fez você Então Deus não erra Você é o projeto de Deus De qual jeito um santo Dá um toque e se uner assim No ombro e diz Deus não errou Quando projetou você E Davi nasceu Só que como ele era pequeno Então disseram Ele não serve para estudar na cidade Vamos mandar ele estudar no campo Porque ele vai seguir pelo menos Para cuidar das ovelhas malhadas Ele fica lá E aí pegaram esse menino chamado Davi E colocado para estudar E ele vai estudar com doze anos Não com os rabinos Mas arte racial Porque tem que defender o rebanho Todo homem Israel Com doze anos na cidade E estuda com os mestres No campo vai aprendendo A lutar com ação Vai aprender a tirar pedra Porque tem que defender o território Ou plantio ou magro ou negócio Mas tem que lançar o menino Então lá para estudar Esse menino com treze anos de idade Já formado em arte racial Vocês estão pensando que para o fim Era rápido Rápido Era Davi Quando ele disse assim Pegou uma vara Juntou para lá Roda e puxou E ele disse assim Deus a tua vara E o teu cajado me consola Se ninguém consegue me tocar Eu com uma vara Eu imagino O Senhor com uma vara O Senhor é poderoso Para proteger Preste atenção Nada na natureza humana Dói mais do que o desprezo Eu vou repetir Nada na natureza humana Dói mais do que o desprezo E geralmente Somos desprezados Às vezes por ser pobre Somos desprezados Por ser de pequena estatura Somos desprezados Às vezes pela pele Somos desprezados Pela espessura Somos desprezados Às vezes até se a orelha for grande Alguém diz Vai voar e não vai andar Somos desprezados Por muita coisa E o desprezo É o que eu vou repetir É a pior coisa que existe Davi Quando ele chegava na casa Do pai e da mãe dele Geralmente ele era o último a comer Por quê? Porque ele não era beneficiado na estatura Ele tinha três irmãos Que era grande Um deles chamava Abinadabe 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 Era só mais baixo Do que alguém saúl Era um tronculeiro Era um homem forte E Davi era pequeno Então Davi Comia sempre O que sobrava Porque ele era menino De campo E um dia Contra essa antividade Davi entra na casa do pai dele Olha para a mesa E havia aquilo que já me sobra Não era sujo Mas era o que os outros já tinham comido E Davi disse assim Para ver o senhor Preparam a mesa Um dia Preparam a mesa Um dia Eu vim a chegar aqui E eu queria uma mesa Eu queria uma mesa Para me sentar Para me sentir Sentir senhor Porque o senhor Cuida de mim Preparam a mesa Preparam a mesa Porque eu tinha desprezo De comer o que sobrava Eu não sei como você entrou aqui hoje Mas Eu amo as sagradas escrituras Eu amo a bíblia sagrada Porque lá em João Capítulo 6 Versículo 10 Versículo 10 Versículo 10 Todo o que o pai me dá Virá a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma Eu o rejeito Eu o supor Agora Deus Eu estava vendo Um 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 Eu o que cantava Quando alguém No momento Diz assim Vocês podem Podem fazer a pergunta Que vocês quiserem Porque existe Três campos E aqui é a oficina A pergunta Que vocês Perguntar aqui Nessa oficina Eu vou responder Aí alguém Disse assim Para que serve Aquele pilão Ele disse Para moer Para moer É Uma irmã Aqui moer Aqui moer Aí quando disse Senhor Eu notei Que aqui Nós não temos Lixeira Ele disse Nada Numa oficina Se perde Tudo se recicla Tudo se recicla Sabe por quê Tudo que o Pai me dá Vem a mim Estrela E eu Eu não tenho 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 Mas o pedido Do Davi Eu vou voltar Para o Davi Para a gente concluir Porque a hora Já não nos espera muito O pedido Do Davi A fala de Davi Era uma fala De alguém Que se sentia rejeitado E ele Foram tão rejeitado Que presta atenção Ele fez o pedido Com três anos Quatro anos depois Deus Ele deu a resposta A sua oração Deixa eu dizer uma coisa Para você Toda oração Está em memória De Deus Agora o processo Que às vezes Tem que pedir Mais uma vez É pedir E pedir Pedir E pedir E dar-se-nos Bater E bater E dar-se-nos Porque quem pede Recebe Quem busca Encontra Tem que persistir E depois de quatro anos Quatro anos Depois Deus ia enviar A resposta Para Davi E qual era A fórmula de Deus A fórmula de Deus Foi de Deus Disse assim Vem cá Vem cá Você vai descer Na casa de Gessé De lá Eu tenho me provido Um rei E você desce Com o jarro cheio Desce Com azeite Porque tu vai Me uncher Um rei Por que Porque eu tenho Lá na casa De Gessé E aí Quando o profeta Davi era tão desprezado Que o camarada Desprezou Davi sem medo Que quando o camarada É um profeta Eu estou dizendo De um profeta Eu estou dizendo Do homem de Deus Que chegou Com o azete Na casa De Gessé Que ele Viu Abinadab Ele já Olha assim E se procurou Falta Um bem perdido Todo alinhado Aí ele disse assim Está diante De Deus O céu Ungido Eu despacho A bola Porque eu não vejo Como o meu homem Eu vejo O desprezado Eu vejo O pequeno Eu do medo Como possa ver Eu vejo O coração É tão importante Davi Entendendo tanto isso Que Davi Com uma frase Assim Dizendo assim Que Deus Sonda os rins Essa frase Por que que diz Que Deus Sonda o rin Porque o rin É a série Da tua emoção A alma É a série Da vida Mas o organismo É o rin Tudo que você Sentir O seu rin Sente Então quando ele Diz que Deus Sonda o rin Ele está dizendo Assim Quando você Entrou aqui Deus olhou O seu sentimento A sua emoção A sua tristeza O céu Deus já te viu Glória 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 a Deus E meu amigo Foi desprezado Sem ser visto O pior ainda Ele foi também Desprezado Pelo próprio pai Fizemos um churrasco Porque quando O profeta Esse Já me subiu Ele disse Salve o lugar Eu disse assim Eu tenho estratégia Leva um boizinho Diz que você Vai fazer um churrasco Lá Na casa De Jesus Aproveita E me unge O rei Porque aí Você está Lindo A responsabilidade É minha Deixa eu dizer Uma coisa Aqui Deus vai surpreender Preparando o churrasco E deixando o inimigo E deixando o inimigo confundido Eu vou repetir Deus vai suprir o erro Preparando o churrasco E deixando o inimigo confundido Ele está pregando o churrasco Ele está pregando o churrasco Glória a Deus Glória a Deus Passou o primeiro Passou o segundo Passou o terceiro Passou o quinto Quarto Sétimo Por final O camarada Goçou A reabénsia Ele disse Já serve Acabou as mãos Ele disse Ainda tem um régio Resta 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 Ele disse Então ninguém senta Na mesa Até que Essa mesa deve Ninguém Senta E não experimenta O churrasco Que está muito sábado Quem vai experimentar É ele Porque ele não vai ter Hoje Hoje Ele será Um rato Por Deus Aleluia Aleluia Meus irmãos Deus está fora E alguém que nem me é visto Eu falei De Deus Está de um ano E alguém que nem me é visto Glória a Deus Glória a Deus Não tem aí Que o pai vai morrer Vamos no mesmo Aleluia Glória a Deus Aleluia Quando a gente chega O profeta Um chega E quando um chega O processo Continua Não acaba O processo Continua O processo Continua Dá-me ver o camarada Que ele foi desprezado Por ser o melhor Olha Ele foi desprezado Por ser pequeno Que aí é o pior Período de guerra Tribal Ser pequeno Eu não sabia para nada Talvez eu servia lá Para Talvez para levar A arma de alguém Pequeno Talvez o máximo Que eu podia ter de arma Era um estilingue Mas o bom é que um estilingue Na mão do homem de Deus Faz gigante cair O segredo está na arma O segredo está na direção de Deus Pode ser pequeno Pode ser desprezado Tem recurso Deus vai usar O recurso Que você tem Que o gigante vai cair Glória 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 Foi rejeitado Até o seu melhor A Bíblia diz Isso Diz A Bíblia A Bíblia diz Que nesse período Aqui Que o pai dele Falou assim Olha Você Não vem mais em casa Nós estamos com a Querida Por sua causa Davi disse Então prepara mudança Nós vamos sair Da terra de Israel Nós vamos Para a terra Dos filhos Teu E lá Estando lá Saul vai parar De me perseguir Porque o pai É muitos anos É que ele não desiste Deus já colocou A vida dele Duas vezes Em minhas mãos Mas ele é ungido E ele é respeito A unção De Deus Sobre a vida dele Porque quem tem Chamado de Deus Respeita a unção Do próximo E quem tem Deixe a pátria de Deus Respeita A autoridade Que está Sobre o outro E aí Nós temos Uma cidade Chamada Ziclag Ziclag Quer dizer Alto e baixo Que era a vida De Davi Alto e baixo Não é lugar certo Chegou lá Davi construiu Uma bela De uma casa Dois anos Ele ficou nesse lugar Foi dois anos Tranquilidade Estava tudo bem Aí os filhos Deus faz uma guerra Com Israel E aí A caminhada Era de quase 36 quilômetros Para Davi Ir Para a guerra Na divisa Estava 46 Davi juntou Todos os homens Que ele tinha Porque como Davi Foi um camarada Que era rejeitado Davi chegou Numa caverna De atulão Era o nome da caverna Tinha 400 homens Que a sociedade Não me rejeitava Porque era endividado Não conseguia pagar a dívida Procurar Que eu ser Pela STF Pela STF Pela STC Então esses homens Vão era desfrazados Quando Davi chegou lá Davi disse Qual é o nome de vocês Ele disse Nós não temos condições De estar em sociedade Porque nós somos desfrazados Davi Desfrazé Eu também sou desfrazado Agora tem uma coisa Eu conheço um Deus Que muda a história Que capacita Que guarda a bênção E traga a oportunidade Que muda E que tira o nome Tudo e tudo E coloca entre nós Essa mente Eu conheço Aliás É até uma coisa Que eu trabalhei no SEASA Com uma situação Quem não sabe Foi meu gerente lá No SEASA E lá nós trabalhávamos Com coleta E lá a gente aprendeu O que é esse clássico Se você falar O que é churro Sabe eu sei Se você falar O que é lixo Mas sabe é lixo É esse claro Então você chega lá No início Tira metal Badeira Tira tudo de plástico Até a folha Até a folha É a dupla bandada Dá pra fazer Então tira tudo Que sobra Que ninguém pode fazer mais nada Ficou só o churume Que é o líquido E o sódio Que é aquilo Que nós chamamos de lixo Descartado E não sai mais Então não dá pra explicar mais Então eu disse Agora é minha vez Acabou eu por 100 Assim você não pode mais A capacidade Da natureza humana Não pode mais Aí eu disse Vou atirar daí E vou colocar Entre os Essas mentes Porque Deus é O maior Reciclador Da vida Da natureza humana Eu vou te provar Uma das visões de Jesus Quando está andando Com o seu discípulo Eu vou matar Quando a gente Calma aí Uma das visões de Jesus Está andando Porque o judeu era assim Era de Deus Olha para o monte Esperando as coisas A grande De onde me veio o seu povo Parece que Deus estava longe Parece que Deus estava distante Aí Deus disse Está errada a visão deles Está certo que eu sou grande Mas está errado Aí fizeram o salto 46 Para trazer Deus Porque Israel foi secado E nesse cerco Era para acabar Com a nação de Israel E quando secaram Tinha 185 mil Homens armados Para destruir Eram só 18 Homens de Israel Não dá para Nem o disse Não era um negócio E aí eles disseram Com uma carta assim Dizendo Deus do Zefão Você morreu Dizendo Do fariseu De um sequente De um sequente Ninguém pode livrar Não vos engane O vosso Deus E os vossos potentes Como se alguém Pudesse livrar Vocês Da nossa mão Pegaram a carta E apresentaram Para Deus Diz Senhor Esse negócio aqui Está dizendo Que o senhor Não pode Deus disse assim Espera aí Regaçou a banca Cuspiu na mão E disse Estou descendo Preparem os homens Para cantar Preparem Para buscar o deporte Escolho Porque a briga É minha E essa luta É minha Vocês vão lutar Tem que ter Muita beleza Que é com Deus Agora tem uma coisa Ele é incansável Ele é incansável Ó dia Ó dia 185 mortos Briga com Deus Mete a cara Com Deus Acabou Acabou 185 mil Amor Deus que me livra Ele mete a cara Com Deus Presta atenção Nisso aqui Que hoje O que eu estou Dentro do tempo Jesus Nessa Pensando Nesse dia Foi eliminada A ideia de Deus vem Socorro Vem Ele disser assim Deus É Nosso reforço Fortaleza Socorro Presente Na Deus Gente Canhoso Gente Canhoso Deus Sabe Como você Entrou aqui Ele é O seu Socorro Ainda Hoje Amor 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 Agora A visão Que está boa Não Está melhorar Como que Precisava melhorar Jesus Andando com os Discípulos Jesus Dizia Olhem Para os Filhos No meio Dos Vários Aí Jesus Deixa escapar Para quem É inteligente Entender Assim Nem Salomão Se Vestir Com os Filhos Isso É mais ou Menos Assim A palavra Bata É depressão Tristeza Depressão Então vamos Fazer a Implicação Olha O que Deus Cria Em Meio A Tristeza Nos Procurso Da Sabedoria Da Inteligência Da Capacidade Do Potencial Humano Não Pode Criar O que Deus Cria Em Meio A Tristeza Deus É o Maior Criador De Solução E faz Coisa Bela Aonde Tudo É Feio Ele Cria Coisa Amigosa Por Que Deus Cria Eu Vou Voltar Aqui Para Dar Minha A Pedir Para De Fechar Hoje Eu Vim Para Ouvir Hoje Eu Vim Para Direto Direto Eu Falei Se Não Vou Lá Na Sete Hoje Eu Vou Me Alimentar Não Vou Falar Com Ninguém Com Quero Porque Aí Eu Chego Lá E Vou Escutar Uma Boa Mensagem Mas Sabe daquela História Que Quando Criança Na Prova Pastor Santo Ele Dizia assim Cansado De comer Ovo Ovo Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Davi Vai Para Peleja E Nessa Que Davi Vai Alguém Meu irmão Ele Dizia Esse camarada Roivo Que Feira Entre Os Outros E Eles Revolçam Quem É Mas Esse camarada Não É Aquilo Que As Mulheres Diz Que Salmo Mata A Mil E Ele Mata A Dez Mil Sempre É Sempre Lá Para Peleja Não Vai Se Ele Levanta A espada De Contra Nós Quem É Que Consegue Ter Esse Ovo Daqui Foi Reprovado Até O Semão É Difícil O Negócio É Difícil Porque Quando As Pessoas É Desprezada É Desprezada Por Ser Inteligente É Desprezada Por Ser Rapaz Desprez É Uma Coisa Terrível Mas A Igreja De Deus Ela Tem Que Aprender A Amar Aliás Deixa Eu Dizer Uma Verdade Aqui As Vez As Pessoas Entram Aqui E É Desprezada Também Como Que É Esse Negócio Por Que Porque A religião Também Despreza Porque Não Dá Tempo Da Pessoa Se Adornar Conforme Os Demais E Alguém Pode Querer Jogar Fora Mas Deixa Eu Dizer Uma Coisa Quem Começou A Boa Obra Até O Final Ele Vai Abençoar Já Existe Uma Diferência Entre Forte Ou Fraco É Que Quem É Forte Suporta A Diferência Só Essa Que Todo Pega Para Lá O Pensamento Mas A Diferência É Que Quem É Forte Ele Suporta Ele Joga No Ombro Ele Carrega No Ombro Ele Suporta É Essa É Essa Essa É Eu Acho Maravilhoso Que Quando Davi Sai Desprezo E Ele Senta No Trono De Israel No Dia Que Ele Sentou No Trono Ele Ele Olhou Do Lato O Outro E Diz Assim Sobrou Alguém Da Casa De Saúl Para Que Eu Use De Misericórdia Ou De Misericórdia Sabe Por Que Quem Viveu A Vida Toda A Vida Inteira Desprezada Sabe A Amargura Do Desprezo E Quando Ele Pode Honrar É Porque Ele Aprendeu Que Desprezo É Mundo E Ele Sobrou Alguém Disseram Sobrou Ele Disse Quem Aí Disseram Assim Um Aleijado Ele Disse Vai Buscar Ele Traga E Já Prepara Minha Mesa E Bota Comida Porque Chegando Aqui Eu Vou Botar Ele De Destaque Vai Sentar Na Minha Mesa Porque Eu Desejei Um dia Uma mesa E Deus Preparou Aquilo que Deus Preparou Meus irmãos Aprenda A Dividir Com Aqueles Que A Divers Beneficiar Vocês Fazer Fazer Isso Mas O Rei Segundo Coração De Deus Segundo Coração De Deus É O Bem De Vida E Não De Morte É De Traga A Presença Quando O Moço É Assim Davi Eu Sou Senhor Eu Sou Como Um Cão Morto Eu Te Falar Senhor Cão Morto Não Morre Ninguém Eu Jamais Tenho Coragem Me Levantar Nem Força E Nem Vida Para Esse Eu Teria De Me Levantar Com Senhor Ele Estava Dizendo Senhor Respeita Com São Sabe Por Que Davi Sabia O Que Era Um São E Tinha Respeitado São E Quando Ele Desce E Se Aproxima De Davi Diz Levanta Porque De Certo Eu Vou Usar De Bem De De Deus Para Contigo Porque Assim Como Deus Usou Para Comigo Eu Vou Usar Para Contigo E Você A Partir De Hoje Vai Beber O Melhor Vinho Vai Comer O Melhor Pão Vai Comer Da Meneza Porque Deus É Um Deus De Bem De Polícia Glória Glória ao Nome de Jesus Meus Irmãos Quando Teu Pai Ou A Tua Pão Te Abandonar Eu Te Acolherei Deus É Socorro Bem Presente Na Angostia Ei Receba O abraço De Deus Receba A Graça De Deus Receba O Amor De Deus Deus Está Regando A Terra Seca Esta Eu Vou Repetir Para Você Pede Deus Está Regando A Terra Desprezada Deus Está Regando A Terra Seca Este culto Receba Um abraço De Deus Receba Força Do Céu Receba A Vigora De Deus Seja Revestido De Poder Nesta Noite Em Nome De Jesus O Senhor Está Nos Estirando O Senhor Está Nos Despertando O Senhor Está Nos Renovando Nesta Noite Pelo Poder Da Sua Palavra Você Que Entrou em Capes Baix Hoje Aqui Você Que Quem Sabe Se Distanciou Dos Caminhos Do Senhor E Hoje Sem Entender Vem Pará Deus Está Dizendo Eu Estou Te Vendo Eu Conheço Teu Deitar E Te Levantar E Eu Te Chamo Nesta Noite Tenha Uma Alma Para Jesus Onde Está A Primeira Alma Para Jesus Nesta Noite Você Perdiu Esta Palavra E Sente No Teu Coração Que Deus Fala Contigo Não Olhe Para Direita Para Esquenta Veio E Se Posiciona Eu Teu Costumo Dizendo Mas Dizendo O que O Ele Pode Ter O Recurso E Dinheiro Mas Se Ele Não Se Levantar Para Atravessar E Comprar O Pão Ele Do Iphone Tem Que Ter Atitude Na História A Oportunidade Está Dada A Porta Está Aberta Onde Está A Primeira Alma Para Jesus Nesta Noite Tem Se Não Tem Que O Espírito De Deus Possa Permanecer Falando Ao Teu Coração Nós Estamos Chegando ao Templo Desse Trabalho A Templo Deste Tudo Amém Então Eu pedi Bem Os Bom Nos Ajudem Com As Crianças No Domo De Jesus Nós Já Vamos Encerrar Glória De Deus Bem Nós Estamos Partindo Para Antena Deste Público E Deus Tem Falado Conosco Irmãos Eu Não Sei O Que Acontece Mas Eu Lando Às Vezes Com As Pessoas Que Parece Que Ele Não Vai Morrer Eu Não Nem Falar Na Vida De Jesus Tem Gente Já Acredita Nesse negócio Mas Quem Acredita Na Volta Do Mestre Agora Essa Deus Já Acredita Para Você Que Não Acredita Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Que Você Acredita A Morte Vem A Morte Vai Chegar Para Você E Coisa Boa É Ter A Certeza Da Vida E E Deixa Eu Falar Outra Coisa Que Eu Não Sei Por Que Mas Eu Vou Dizer Se Tem Uma Coisa Que Eu Observe Quando Eu Vou No Cemitério É Que Lá Não Tem Só Velhos Tem Jovens Tem Adolescente Tem Criança Tem Homens E Mulheres Pensando Em Lugar Onde Está Cheio De Sonhos Expectativas Enterrada É Por Isso Irmãos Que Um Culto Como Esse É A Oportunidade De Ouvirmos A Palavra De Deus Nos Enchermos Do Poder Da Graça De Deus Para Atravessarmos Mais Mais Seguramente Está aí o Monteite Cadê o Monteite Está Aí o Presidente Monteite Trabalhando Muito Às Veio Da Sua Ficidade Com Rogério Lá No Litoral Corre Vem Eu Também Estou Na Prova Correndo Aleluia Pelo Pelo De Cada Dia Todo Lutando Irmãos Teve Uma Comunidade Você Pode Estar No Conto Não Fique em Casa Não Pensa Que Um Lugar Bom De Estar É Na Casa Do Senhor Se Você Não Estiver Trabalhando Se Você Não Estiver Doente Vem Pro Conto Fique Em Casa Não A Frieza Está Aí E Não Tem Como Irmão Que Isso Vai Acontecer É Vida A Frieza Vai Acontecer É Um Sinal Da Pudê De Jesus Terça-feira Agora Irmãos É Oração De Doutrina E É Feriado Vem Pro Curto Tem Gente Que Não Pode Ver Um Feriado Mais Pro Lugar Mas Eu Lembro Irmãos Que Domingo Feriado Era Dia Evangelista Era Dia De Culto Oração O Escrito Estava Pronto Para Estar Reunido Para Adorar O Do Seu Jesus Mas Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Enquanto Estiver Dois Três Quatro Cinco Aqui Adorando O Senhor Vai Estar Presente Pro Estão E Hoje Vai Estar Presente Até Que Ele Venha Buscar A Igreja Ai Desta Terra Quando Os Crentes Foram Tirados Dela Pois O Espírito Do Senhor Será Levado Também Ai Muitos Vão Querer Largar Tudo Vão Bater Na Porta Vão Procurar Os Pastores Sobre Eles Mas Vai Arrebatamento Da Inmediate Tá acontecendo Terça Feira Tem Vem Procú Quinta Feira Tem Vem Procú Eu Tão Costumo Te Dizer Como Se Tudo Ficou Irmão Rogério Diz Assim Eu Também Pensei A Mesma Coisa Que Irmão Raquel Geralmente Tem A Ceia No Sábado A Cada Lota Tem Que Fica Difícil É Que Nem Congresso É Difícil Mais Arroz Feijão Aquela Terça Aquela Quinta Cada Tá procurando Fazer Um Canateira Mas O Servo De Deus Ainda Ouve A vontade Do Senhor A Sua Voz E A Sede Vem Se Alimentar De Deus No Nome Do Senhor Jesus Amém Domingo Agora Também Nós Estaremos A Nova Lição Da Escola Bíblica Dominical Respondei Venha Para a Escola Bíblica Dominical Você Pode E A Noite No Decorrendo Do dia Um Grande Curso Do Projeto Do Mão Do Senhor Jesus Irmãos Estamos Chegando Nesse Trabalho Esses São os Apisos Quero Agradecer A Todos Irmãos Cadê Taís A Suprimir Nos Irmãos Do Senhor Cadê Taís Está Ali Vamos Dizer Seja Bem-vinda No Mão Do Senhor Jesus A Irmãos Irmãs Que Cooperaram Conosco Nesta Noite Que Deus Jesus Nos Abençoe Tentemente Nós Vamos Nos Ao Senhor Neste Momento E o Pastor João Tereveira Vai nos Despedir Com a Benção Apostólica Do Nome De Jesus Amém A paz Senhor Amém 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 Querido Eu te avisamos Assim É Peguei Aqui Essa Volgada Com o Pastor Sando Para Amém Está Quando Se Domingos Ele Tem um Pouco Mais De Chico Está Um Pouco Mais Com Onde Eu Trabalhei Não Teve Como Eu Nascer Ontem Estava Trabalhando Meus Irmãos Lá Estamos Hoje No Dia 7 8 8 8 De Julho Dia 7 De Julho 2024 Amém Nós Temos Aqui Um Mês E Três Dias O Primeiro Congresso Geral De Barocas Deste Ministério Amém Dia 10 Agosto Um Dia Antes Do Dia dos Pais Domingo Dia 11 Então Dia 10 De Agosto Primeiro Congresso Unificado É Todas as Congregações Passou Israel Vamos Trabalhar Juntos Domingos Lá No No Céu Não Há Divisão É Verdade Então Primeiro Converso De Varões Eu estive Hoje Na casa Deste Amigo Aqui Pastor Rogério Nós Tivemos Conversando Você Estava Trabalhando Com a Gente Daniel, né? Do que a gente simples, a gente é mocidade. Por que os homens, mocidade, irmãs, é, adolescente, já vêm com a carreira. Não é isso? Nós somos os primeiros congresso, meus irmãos. Nos ajude. Primeiramente, em oração. Ajuda esses farol e valente se davi. Em oração. Vocês, esposas, incentiva os seus esposos. Incentiva. Não vão pra si. A roupa vai ser assim, a garrava vai ser assim. Não, 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 não. É pra retirar a alma para o reino do céu. Porque toda a vida da glória é pra Jesus, igreja. É pra ele. Esse ministério, Deus já nos confirmou, aleluia, o tema desse congresso. Coisa linda o tema, coisa linda. Deus já nos confirmou dois signos, aleluia, pra esse congresso. Vamos fazer no dia 10, pela manhã, consagração. A partir das 7 horas da manhã, irmãos. Consagração não é do salvo, é por toda a igreja. Aleluia. Toda a igreja. Consagração. Às 7 da manhã. Vai até 4 minutos depois que aquele café gostoso. Vamos ter aqui um palestrante. Um pregador palestrante. Não é um pregador direto, não. Um pregador palestrante. De ensinamento. Entendeu? Com um certo tema. E à noite, às 18 horas, o grande congresso. Aleluia. com todos os faróis, todos os que têm a tempo das artes. Amém? Voltamos aqui com o departamento infantil, com as nossas contas, com o departamento de adolescente, de jovens, das irmãs, de obrejo, com nossos pastores, principalmente, todos os nossos levitas, todos os irmãos, todos. Contamos com vocês. Nesse dia e sempre. Porque lá no céu não há divisão. A única certeza que nós temos hoje em dia é que Jesus está voltando. Deus abençoe. Vamos lá? Nesta oração, quero abrir a oração pelo Alisson, nosso amigo, né? Esposa da irmã Denise, devem ter ali. Ele era no início do culto e eu perguntei para ele. Ela falou que ele tinha levado uma queda. Posso falar, minha irmã? Boa, né? Levou uma queda, né? A gente falou que ele é, hein? Sei. Quatro da cabeça, que você não veio hoje. Está bem, não acredito, né, irmão? Está pela cabeça, amém? Alguém mais, com a oração, um orado de todos, individual, amém? Aquele que deu um pedido, fica para si. Coloca a mão no seu coração e receba depois dessa oração de atual do céu, amém? Sai daqui, posso de vitória. Senhor Deus, nessa noite, eu tenho aqui, ó Pai, te agradecer por este culto, te agradecer por cada palavra aqui, meu Pai, cada mensagem, cada testemunho, cada louvor, amém? Eu tenho certeza que nessa noite, aquele que aí colocou essas portas, aleluia, como em breve, aleluia, a confiança, desanimado, triste, nessa noite, na saída do povo, de vitória, abençoa-me cada irmão, abençoa-me cada irmão, nessa noite, abençoa-me, aleluia, a tua igreja, as famílias, este ministério, tem a prova, aleluia, uma noite abençoada, uma semana abençoada, meu Pai, e no despertar de novo dia, a tua presença, levo-nos em paz para os nossos mares, meu Pai amado, nos guardando, nos irmão de todo o mal, abençoa-me a igreja, o nosso pastor-presidente, toda a diretoria, desse ministério, aleluia, meu Pai, estamos aqui hoje, aleluia, dia 7 de julho, está sendo o Congresso da nossa cidade, abençoa a liderança, abençoa a regência, meu Pai, nessa nossa cidade, meu Pai, salva os jovens, desperta, alcança aquele que está nas ruas, nas provas, na profissão, aleluia, salva para a tua reina, meu Pai, Deus do Santo, aqui é a tua casa, aqui é o seu nome para adorar, para te exaltar o teu santo nome, eu peço nessa noite, aleluia, que venha despertar a tua igreja, a minha vaga, a minha igreja, meu Pai, a vida que desperta, toda a honra, e toda a glória para ti, aqueles irmãos que estão viajando, aleluia, o meu Pai, dança a cada um, os que estão em feio, aleluia, é isso, meu Pai, com cura, e com libertação, e tem que nadar nessa noite, seu Pai, hoje, visitando, a lua do santo nessa noite, a cada um, meu Senhor, abençoa a tua serpa, dentro da Bahia, dentro da duvista, meu Pai, para fazer a tua obra, cuidar dos seus homens, do seu Pai, abençoa, ajude, cuidando, meu Pai amado, o Senhor sempre, tem o controle de tudo, eu peço aqui, a tua preluia, hoje, Jesus, tudo que ele corta, sobre a tua estrangea, e sobre o teu povo, nessa noite, no nome de Jesus, Deus irmão, você que não tomou a ceia ontem, amém, logo após a bênção postulada, pelo pastor João de Oliveira, o irmão vem para cá, um das irmãs, se assenta aqui, eu quero pedir os demais irmãos, que estiverem saindo, fale baixo, em reverência aos irmãos, que vai tomar a ceia agora, no nome de Jesus, amém, eu e o irmão David, estaremos ministrando a ceia, aos irmãos, não tem problema, meu filho, hoje também, tomou, e nós tomamos todo mundo junto, amém, do nome de Jesus, e vamos aplicar a ceia aqui, do nome de Jesus, amém, o seu jogo, glória a Deus, todos os irmãos, tenham a sua palavra, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, desde agora, e para todos, sempre, todos digam, amém, Jesus, que Deus abençoe, amém,